Paul é sem sombra de dúvidas um dos maiores clássicos dos celulares do começo dos anos 2010. O jogo Pik Tamagot foi uma febre absurda nas quebradas de 2012 e 2013, com a galera indo doida a customizar seu próprio Paulzinho, fazer ele crescer, modificar seu visual, botar ele numa penca de minigames e muito mais. Entretanto, algo que sempre ficou na cabeça de muita gente é o seguinte, o que é o Paul? Qual que é o animal? O que que inspirou ele? E no vídeo de hoje daremos uma olhada nisso, desvendando a situação né, e vendo aí o que carambolas se trata essa criatura estranha. Primeiro, pra entendermos bem, devemos dar uma olhada em certas partes do desenvolvimento do jogo em si, tá ligado? O Paul não queria fazer um jogo de pet qualquer, ele queria criar a cara dele no jogo, e assim ele começou a notar como basicamente a vida dele já daria um bom jogo de pet, pois ele começou a analisar a rotina dele. Ele notou que fazia as tarefas, vestia roupas, escovava os dentes, dormia, trocava roupas, jogava jogos, sustentia sentimentos e afins ao longo do dia. E assim, para tornar o jogo mais pessoal, ele decidiu implementar tudo isso após observar obcecadamente a sua rotina, querendo basicamente construir um joguinho de peste da sua rotina humana. E vendo tudo isso, veio a ideia, colocar o nome do jogo de Paul, por ter sido inspirado obviamente no Paul da vida real, o Paul Samalek, Paul é o apelido dele, entendeu? E pra tornar mais pessoal ainda, Pysman, sabe os sonhos que o Paul faz dentro do jogo? São gravações de vozes engraçadinhas feitas pelo Paul na vida real, é isso mesmo que você ouviu, essas gravações foram feitas pelo próprio criador, olha o quão íntimo esse projeto cara, é impressionante, basicamente um dos pontos do Paul é que ele é uma versão diferente do seu criador, o Paul né, e é bem interessante ver isso, e já nos leva a um dos pontos que essa criatura se trata né, sendo aí tecnicamente uma criação baseada em seu criador. Mais além disso, ao longo dos anos vem crescendo outra expressão para esse personagem criado pelo Paul meus amigos, e mano, é impressionante a profundidade disso tá? Mais exatamente, o Paul se encaixa em uma raça fictícia popular conhecidíssima, que é a de bichinhos virtuais, existe uma ideia popular na internet que todos esses seres encontrados em Tamagot, Paul, até Chow Garden, são de uma mesma raça de criaturas que transcendem esses projetos interativos eletrônicos e estão integrados nesses projetos, é como um conceito de raça criada basicamente para isso, para interagir profundamente como um bicho de estimação de realidade alternativa, sendo essa vista como uma raça generalizada desses tipos de seres. é tipo, digamos, enquanto cachorros tem raças especificas, ou gatos tem raças especificas e pequenas mudanças dentro da própria raça, é o que muitos teorizam sobre essas criaturas de jogos de pets virtuais, e no caso do Paul, é visto como alienígena pelo seu criador, sendo aí uma criatura basicamente diferenciada, sendo mais especificamente um bichinho virtual, vindo do espaço sideral meus confrades, e bom, para especificar ainda mais, quais são os detalhes da raça do Paul em si, bom, muitos acreditam que a maior inspiração para esse visual do alien, que ele é um alien né, vem de uma das criaturas mais tristes da terra, e mais injustiçadas, o pobre Blobfish, a imagem do Blobfish se espalhou a toda internet, meus amigos, há muitos anos, e é basicamente, assim como o Paul, um visual aí né, um animal com um visual triangular meio arredondado, com olhos bem distantes, além de uma boca muito grande, assim como uma coloração levemente similar a algumas selecionáveis para o Paul, tá ligado rapaziada? Entretanto, o caso do Blobfish, que aparentemente inspirou o visual alienígena do Paul, é muito triste, tá ligado? Pois esse peixe aí só fica com esse visual bizarro quando ele tá fora d'água, eu sempre achei um vacilo a forma como trato esse animal, chamando ele de peixe mais feio de todos os tempos, sendo que é só uma reação ele tá fora d'água, tá ligado? E pra mim, quem fala isso tá vacilando com o Paul que tem visual ponto a ponto com ele, tá ligado? Ambos são mega fofos e merecem ser respeitados como animais lindíssimos. Basicamente, o Paul é um animal da famosa teoria da raça de Virtual Pets, pessoal, e tendo uma seleção de visual mais próxima de um alien, e com esse alienzinho aí aparentando ter uma grandiosíssima inspiração no visual do Blobfish, pessoal, que infelizmente é o visual desse animal que está sufocando e morrendo fora d'água. É realmente uma tragédia, tá ligado? E algo interessante é que, como eu mostrei num vídeo anterior, a forma do Paul morrer é através de um contato agressivo com a água, e é similar ao caso do Blobfish, só que é o inverso, né? Enquanto o Blobfish é retirado da água para ser morto e entrar em um estado de sufocamento e expansão corporal, pro Paul morrer, você precisa ficar lá toda hora atirando e colocando ele na água até desaparecer. É realmente algo muito interessante de se ver. Essa similaridade da necessidade da água para poder acabar com ambos esses personagens é um fato bem interessante e diferenciado. E cara, eu sinto que, genuinamente, o Paul é uma criatura que até mesmo é triste em todo seu funcionamento. Desde ser um outsider até mesmo sendo alienígena, até potencialmente sendo inspirado nos Blobfish, entendeu? No fundo, essa criatura só mostra como devemos sempre tratar os seres vivos à nossa volta com diferenças, né? Com respeito. Nós amamos o Paul. Ele é um alienígena Blobfish-like, rapaziada. Então devemos sempre tratar com todo o amor possível as criaturas positivas à nossa volta. Tem gente que, tipo, fala mauzão do Blobfish, fala que é feião, entendeu? É muito vacilo ficar fazendo isso. Então devemos sempre tratar com todo o amor possível as criaturas positivas à nossa volta. Como fazemos com o Paul, por exemplo, tá ligado? Então dê amor ao Paul que tiver, dê muito amor aos animais e até mesmo dê amor às pessoas à sua volta. Tenha respeito e paixão por tudo que é positivo na sua vida, pois isso que torna a vida melhor e faz ela valer a pena. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam muito felizes, tá? E bom, pessoal, esse foi o nosso videozinho. Dessa vez de como descobrir qual é o animal que é o Paul. Espero que tenham curtido o vídeo. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia.se, beleza? Ajude vocês aí no Apoia.se, seja membro e também a modificação do canal tá sendo essencial para alugar internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição flexibilidade estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês terem isso, minha sobra é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Música Minnomo estava andando em cima do asfalto Foi pra uma lagoa e encontrou um sapo Depois ele viu o humano e percebeu E quando ele pisou no sapo, o sapo morreu Ele correu muito pra não ser pisado Depois aí ele encontrou um cavalo Ele correu tanto que até encontrou um sapo Vou passar tchau, gente E quando ele fica medir? Eu quero saber.